E aí, rapaziada, minha mãe tá aí, ó. Acabou de dar um lanço aí, faz uma hora atrás, tá aí. Tá me dando a sericada, olha aí. Olha aí, coisa linda aí. E aí, o César. E aí, rapaziada aí. Almazinho, Almeida, aí Alganço, Luciano tá no caíco. E aí, galera. Aí o Peixinago, aí o Peixinago. E aí, Cozinho, ó. Cozinho tá só na agulha aí, ó. Aí, o sacador, sacador, sacador. Tá aí, coisa linda, aí, aí. Vai, Chiquinho! Vai, Chico! Olha, Almeida! Tá aí, César. Tá aí, César. Vai, vai, vai aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Tá aí, César. É só desça. Aí, ó. Aí, Carlinha, aí, Carlinha. Desça aí. Vai, Carlinha. Vai pegar aqui, ó. Vai, vai pra cá. Vai, carlinha. 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 Obrigado.